Das antigas, das vistas ainda, da roda de jazz Deja pra me regolar, minha guia, que eu não cabe Se ela trabalha, eu juro que eu não faço nada Pra saber, eu não tenho costume Mas eu te quero, mulher de malgada Que eu te quero, meu amor Se eu morter com a malvada Sendo o que é o carro Que me parece uma coquinha Mas eu te quero, meu amor Que eu te quero, minha guia, que eu te diga Ei, 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 ei Deja pra me regolar, minha guia Me lembra, minha guia, que eu te amo Basta lá, que eu toque Quanto canto que você tem Hoje que pra tu é um gato Nada pra me dar de fazer a lei Pela vida, minha guia, que eu te amo E eu te amo E eu te amo Eu te amo E eu te amo A minha vida me dizia que eu ia melhor de menor, de sete Agora que eu não confia, eu queria ser pior, imagine Onde tá sete, que ficou meu carimão, que é o patinete, sete A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL